Ele está aqui Ele é Jeová É o anjo que dá vitória Que chegou e quer te abençoar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te abençoar É o anjo do movimento Que chegou nesse lugar Fica ligado que ele agora vai descer E a vitória você hoje vai receber É o anjo do movimento Que chegou nesse lugar Ele está aqui Ele é Jeová É o anjo que dá vitória Que chegou e quer te abençoar Ele está aqui Ele é Jeová É o anjo que dá vitória Que chegou e quer te abençoar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te abençoar É o anjo do movimento Que chegou e quer te abençoar Que chegou e quer te abençoar Fica ligado que ele agora vai passar Vitória que chegou e quer te abençoar Ele está aqui Ele está aqui Ele é Jeová É o anjo que dá vitória É o anjo que dá vitória Que chegou e quer te abençoar Ele está aqui Ele é Jeová É o anjo que dá vitória Que chegou e quer te abençoar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te tocar Fica ligado que ele vai te abençoar Fica ligado que ele agora vai passar Fica ligado que ele agora vai passar Fica ligado que ele agora vai passar E a vitória vai levá-la do seu lar É o anjo do movimento Que chegou e quer te abençoar É o anjo que dá vitória Que chegou e quer te abençoar